e voltando aqui para falar da régua régua da energia da ipec dj5000 e no transporte é e ela quebrou os arrebite agora que eu te vi vendo os arrebite é um arrebite de plástico e no transporte acabou quebrando os da frente e alguns lateral e infelizmente um erro de fábrica que não era para ter pausa no dia a dia não tem condição ele vai se quebrar né e aqui estão usar rebita só ficou as cabecinhas e para uso profissional no uso do dia a dia não tem condição com esses arrebite de plástico não tem condição comprei do mercado livre e vou tá fazendo a devolução porque do dia a dia ele vai tá tá quebrando os outros quebrando e não tem como colocar parafusos também e mesmo com a manutenção que precisa fazer uma manutenção e tirando aqui eu não sei quebrar não consigo colocar parafuso é que os buraquinhos são várias medidas e já tava vendo aqui e infelizmente aparelho bonito mas errou no arrebite e a fábrica errou no arrebite eu vou ter que fazer devolução e por enquanto não recomendo não recomendo até bonito tem uma frequência tenho esse visor da energia disjuntor várias tomadas atrás mas não tem condição para uso profissional já do dia a dia ele vai acabar se quebrando quebrando o arrebite vai quebrou o arrebite ele vai se desmontar é um erro de fábrica né e infelizmente eu vou ter que fazer devolução e o vídeo era esse até a próxima tá e aí e aí e aí